Quem abre essa escola vai cantar! Joga a mãozinha lá em cima, joga a mãozinha lá em cima! É o seguinte, quem já viu desce na ilha dessa quadra, emocionando, e se emocionando, com sambas em disputa, vai cantar com a meidação, prepare o seu coração, que lá vem o filho de Xangocó e Açã, vai cantar com a meidação, que lá vem mestre Laila, e a meidação de Milófanis, Vamos embora, rapaziana! Oh, 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 oh É viver descrever toda a luz do seu afã Cadê o frio que chegou com a minha sã É viver descrever toda a luz do seu afã E vejo bem, toda a criança é devida O menino de Coreia foi o peste no chão Cada filho no pescoço é batiga do de frio O peixe é o pescoço, minha filha E aí? Vendo velho destino agravilhado Quem não quer terra, sabe que ele há O valor do meu lugar É lição do professor Arrelaria do meu peixe é louco Vendo velho destino agravilhado Quem não quer terra, sabe que ele há O valor do meu lugar É lição do professor Arrelaria do meu peixe é louco Maria Mineira Quem não quer terra, sabe que ele há Essa é a santara de coro Essa é a sinfonia da favela O sol da nata é batuque nas telas O sol da nata é batuque nas telas E aí? Antes de retomia o meu peixe é louco Antes de retomia o meu peixe é louco Até o meu peixe é louco O sol da nata é batuque nas telas E aí? É batuque nas telas E aí? Que mais é linda! É nome do pai O meu salva continua E aí, oh beijo Desde o proibidor é por nós Damos emoções Guarda, cruze, nada Arme os cabelos Fecho da marchada De toda a polícia Fica igualmente a glória Tão dentro e quebrando Lá na igreja A vida de todos os santos Guarda, cruze, nada Arme os cabelos A vida de todos os santos Acende, oh beijo A vida de todos os santos Guarda, cruze, nada A vida de todos os santos Lá vem os cabelos Enxergar o cão de um cabelo Vem os cabelo O da luz do seu par Lá vem os cabelo Deixar o do Natal Vem me vencer, vem me vencer E mesmo em toda a presença de vida O menino de palma e o manhã Quando eu peço no chão Quando eu tiro o pescoço É o machucador de mim O que eu digo é o meu canto Vem no pé a minha chuva Que é o meu canto Quem não quer ter uma sabidinha O bava no meu lugar É só o professor É o que daria O que eu digo é o meu canto Que é o meu canto Quem não quer ter uma sabidinha O bava no meu lugar É só o professor Na hernia do meu canto É o que daria O que eu digo é o meu canto É o que daria 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 Meu Pai, talvez eu vá, talvez eu vou Eu recortar, aos olhos o suprirou Luz da nobreza, pra tirando a rua Como eu usava com chuva, vou demorar sua voz Talvez, mesmo proibido a ver com Deus E agora, rapaziada? Eu me enxergo Eu me enxergo de nada Pra ver os caminhos Eu me enxergo 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 E ai! hem agu!än! Eu me enxergo